Música Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Foi entregue hoje em Juquitiba, São Paulo, a obra de duplicação do trecho Serra do Cafezal da rodovia Regis Bittencourt, principal eixo de ligação entre as regiões sul e sudeste do país. A iniciativa faz parte do Avançar, uma ação do governo federal para assegurar a entrega de grandes empreendimentos no país. A meta é concluir até o final de 2018 cerca de 7 mil obras. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, participou da cerimônia. Para ele, além de prioritária, simboliza o trabalho que vem sendo realizado pelo governo federal para garantir o direito da população. Essa obra, ela é simbólica porque ela nos permite ver que o crescimento da economia, o crescimento, o investimento, a produção é o instrumento mais eficaz para garantir os direitos essenciais das pessoas, sobretudo o direito ao emprego e o direito à renda. Já o ministro dos Transportes, Maurício Quintela, ressaltou que para ter mais investimentos em infraestrutura, o Brasil deve apostar nas parcerias público-privadas a partir de um marco legal definido que garanta uma segurança jurídica, garanta e dê segurança jurídica para os investidores. O Brasil é um país que ainda investe pouquíssimo em infraestrutura. Nós investimos, Moreira, menos de 2% do nosso PIB em infraestrutura. Os nossos vizinhos aqui, o Chile, o Paraguai, a Colômbia, já estão investindo na faixa de 5%. E o Brasil está investindo menos de 2%. E nós não vamos alavancar o nosso investimento em infraestrutura se nós não estabelecemos parcerias firmes e duradouras com o setor privado. E para que a gente estabeleça essa parceria firme e duradoura, é preciso que a gente tenha um marco legal muito bem definido, que garanta previsibilidade, que garanta segurança jurídica. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, avaliou hoje, durante o encontro de final de ano com jornalistas, que o crescimento da atividade econômica trará resultados positivos para a arrecadação de impostos e contribuições federais. Recentemente, Meirelles anunciou uma revisão do crescimento do PIB em 2017, estimado agora em 1,1%. Para 2018, a expectativa é de 3%. O país está crescendo mais do que o previsto. Nós temos já uma previsão revista de crescimento para o ano de 2018 de 3%. Estava em 2,5% e antes até muito mais baixo do que isso. Portanto, é um crescimento forte. Isso terá um impacto forte na receita. E que nós estamos avaliando, vamos ter agora os resultados da receita de novembro. Esperamos um crescimento real e depois de dezembro, esperamos talvez mais forte ainda. Meirelles disse também que o governo avalia o impacto nos gastos públicos que pode ocorrer após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, de suspender o aumento da contribuição previdenciária para servidores públicos federais e o reajuste da categoria até 2019. O ministro da Fazenda falou ainda que vai pedir às agências de classificação de risco que aguardem a votação da reforma da Previdência antes de avaliar um possível rebaixamento do país. Segundo ele, o adiamento da votação para fevereiro representa uma oportunidade para esclarecer a opinião pública e os parlamentares da necessidade de mudar o sistema de aposentadorias e pensões. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Rush para desarticular quadrilhas que operavam no Aeroporto Internacional Tom Jubim, no Rio de Janeiro. Três grupos criminosos praticavam tráfico internacional de drogas, descaminho e furto de bebidas do interior de aeronaves. As investigações apontam a participação de funcionários do próprio Aeroporto Galeão e de companhias aéreas, além de servidores públicos da área de fiscalização aduaneira. São cumpridos mandados de prisão preventiva, busca e apreensão na capital fluminense, na cidade de São Paulo e também em municípios do estado do Rio. O ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, foi o entrevistado de hoje do programa Por Dentro do Governo, aqui da NBR. O ministro falou sobre o prêmio Ordem do Mérito Cultural, que será entregue hoje no Palácio do Planalto. Ele afirmou que homenagear o tema inovação e empreendedorismo é uma forma de fortalecer a cultura como geradora de emprego e renda. O setor é responsável por cerca de um milhão de empregos diretos no país. Esse ano nós decidimos escolher um tema e com ele, por meio dele, homenagear todos os artistas, autores, criadores e empreendedores culturais do nosso país, que, por meio do seu esforço, da sua labuta, da sua dedicação e do seu empenho, contribuem não apenas para a valorização, para o engrandecimento da nossa cultura, mas também para o reforço, para o fortalecimento da cultura como atividade econômica, geradora de renda, geradora de emprego. Como eu disse, a cultura já responde por 2,64% do nosso produto interno bruto, um milhão de empregos diretos, sem contar os indiretos, cerca de 200 mil empresas e instituições, mais de 10 bilhões e meio de impostos diretos gerados. Enfim, é uma potência econômica, é um ativo, é um fronte de desenvolvimento. O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, respondeu também perguntas sobre lei Rouanet, lei do audiovisual e pirataria. Ele afirmou que é preciso aplicar a lei com rigor para garantir os direitos autorais na área cultural. Vamos criar agora, no início do ano, a Secretaria do Direito Autoral no Ministério da Cultura, que terá também um departamento especializado no combate à pirataria. A ideia é sermos implacáveis nessa luta, porque a pirataria, ela drena 50% das receitas das atividades culturais e criativas. Se hoje elas já respondem por 2,64% do PIB, a estimativa é que isso poderia ser pelo menos 50% maior. Pessoas com deficiência já podem pedir pela internet a isenção de tributos na compra de veículos. A instrução normativa com a novidade foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Podem adquirir os veículos com isenção de IOF e IPI pessoas com deficiência visual, física, mental, severa ou profunda ou autistas. Os interessados devem acessar a página da Receita Federal na seção Orientação e clicar em Tributária. Depois, escolher benefícios fiscais. Na sequência, ir até isenção do IPI e IOF para pessoas com deficiências e autistas. Escolher a opção Requerimento para o IPI e para o IOF. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.